Certo família, muito bom dia pra nós aí, colamos na plazinha, BC City. Tchiii, meu mano Juninho aí, vai trocar o xeipão. Mostra aí pra nós, Juninho. Esse bezeiro aí, pô, colocar o xeipão aí, a marca que representa aí nós. É isso aí, primeiro episódio aí, de casa pra plaza. Isso pode botar só de um lado primeiro. Aí, ó, lixinha nova da CB aí, ó, no naipe, emborrachada. Coloquei meio errado aí, mas CB gang, mano. Vamos dar ali, o bagulho tá da hora, mano. Corta pro registro aí, ó, as tricks na rec. Que gangueiragem, hein Juninho? De casa, pra plaza. Rapaz, tá com tempo. Tem jeito? E aí, pai? Tá aparecendo assim, porra. E aí, que bom? Tá gangstão não, Black. É, 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 preparado. Olha, Black. Caralho. A caixa, hein? Ô, espalho pra caralho. Nossa, achei que ia dar com as trofas. Não. Quer que eu faça um carinho? Não. Oh, até pedi desculpa. Caralho, caralho. Ah, até pedi desculpa que eu tava perto. Isso. Eu fiquei na dúvida, tá ligado? Nossa, foi na minha cara o bagulho. Meu Deus, meu Deus, foi embaraçoso. A base é o contrário de eu dar um shoved, tá ligado? Demorou. Não, não, não. Ai, papai, tá fácil. Fala pra nós, tio Linga, pela caixa extrema. Amigo, que lindo do cachorrel. Ah, e esse que é isso que ele te ensina, porra. A naipa, hein, tio Linga. Gangstão. Gangstão. Que número de casa vai sair o Diego? Esse aqui é o primeiro episódio, de casa pra plaza, pô. Olha, de casa pra plaza, vai sair o primeiro episódio. Então fala, de casa pra plaza. Fala, tio. De casa pra plaza. Ah, isso aí, pô. Agora eu droppa sozinho. Quero ver. Contigo. Ui, professor Linga, né? É nóis. Desfinando daquele jeito. Olha os bastidores aí, ó. Já que a Kenan não mandou uma bateria pra nós, só tamo com uma. Vamos deixar um pouquinho, ó, feio carregado. Ai, papai. Nossa senhora, miada. Que primeira passinha, assim? Caralho. Porra. Trabalha fácil, miada. Ficadilha mesmo, original. Que isso, niga. Style pra caralho, hein? É nóis. Não, mas essa não tem coisa. Caralho, b... Chama a Black. Aquela força, porra. Foi. Ô, Black. Tem que tratar com carinho, mano. Fazer um carinho, tá ligado? E iogurte? Nada, é água. Tá espanjando. Diz que é agora, Black. Eu digo que é agora, hein? A aguinha já hidratou. É aquilo, porra. Ai, Black. É mais um carinho, mano. Eu vi um carinho, mano. Vi um carinho. Ó, Black. Já gostei, mano. Mas eu acho que você pode caprichar um pouquinho mais. Vamos, vamos, vamos. Força, então. Nice, man. Você gostou? Gostou? Yeah. O que você acha? Gostou? Fuck ass, bitch, nigga. Que isso? Tá me chamando de vazio, mano. Hey, maloqueiro. Esse sim, é. Caralho. Vale a pena, né? Nossa. Tá louco, style, Black. É nóis. Como assim, Black? Botei o bagulho no chão, hein? Vai, quebrou, mano. Porra, Black. É zica, hein? Ainda bem que lançou umas, andando de skate um pouco, né, mano? Yes, que isso. Ai, 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 ai. Eu sei que tu não se agradou. Oh. Clean? Não, né? Parece... E aí, ai, ai. Oh. É isso de bec? Ali? Foi. Oi. Oi. E aí, oi? Falei. Falei disso. Falei. Sobe? Sobe. Na line. Falei esse jeito. Oh, mano! Falei, mano igar. Falei, mano igar. Falei. Tive que trabalhar a luz, tá ligado? Caralho, moleque, foi muito style, mano. Parabéns, amiga, parabéns mesmo, mano. Pra finalizar esse D&D aí, Juninho? Finalizar aí que rendeu algumas, né? Da hora, mano, a persistência aí, mano. Foi isso o ano inteiro, pô. Até a próxima, então, né? Até a próxima aí, né? Fiquemos na paz, então. Um salve nesse Black maluco aí. Valeu, Black. Finalizou aí, pô. Satisfação. Obrigado por falar, nigga. Até a próxima, então. Até. Tchau. Tchau.